e voluntários que doam o seu tempo, como por exemplo o professor Shigento Yamazaki Jr., campeão pan-americano de judô em Cuba, que vem aqui uma vez por semana ensinar muito mais do que golpes e autodefesa. A gente começou com oito crianças, assim, com doações de kimono e tal, foi crescendo, hoje a gente tem 150 crianças. Para mim está sendo uma experiência muito gratificante, porque eu ajudo elas a ter um outro parâmetro de ensino sobre como conduzir a vida, como eles podem escolher uma vida diferente do que é normal ter na comunidade. Para mim está sendo muito bom. O judô eu uso como uma ferramenta, que é um processo muito bom aliar ao ensinamento cristão. O judô eu uso como uma ferramenta, que é uma ferramenta, não roubar, enganar os outros, com papai e mãe. Então tudo isso vai fazendo uma doutrina na criança e a criança começa a se transformar. E crianças que chegam aí, são antistas, que é o jeito que eles têm de se relacionar com o outro. Então você vai, se transformar, se transformar, se transformar em uma pessoa pacífica. E aí, o que é? Crianças que são sementes de adultos do leio. Os projetos, além do esporte e do esporte, custam...